Tudo começou em janeiro Baby eu sempre quis de por perto Tiveste comigo até eu nem me lembro Mas saiba que eu estou a ser sincero Hoje tudo mudou, vejo-te na esquina Fujo pois não quero que me vejas por aí não Apagar os teus bobos pois não quero estar nas tintas Porque se o manta eu faço tudo por dia Baby desde março que eu te esquivo Chamavas-me de love mas agora nem amigo Andávamos colado e sempre que eu ia no estilo garantia E segurança eu me sentia protegido mais Quem gostaria? Quem aceitaria? Ser privado de sair só pra comprar umas badias Eu nem sei o que fazer trancado em casa todo dia E nem posso mais criar um social como os niggas Não vejo ninguém aqui na minha rua Com esse teu style essa estrutura Scorpio 4x4 Te fujo maninho mas estou na tua Não vejo ninguém aqui na minha rua Com esse teu style essa estrutura Scorpio 4x4 Te fujo maninho mas estou na tua Eu faço tudo por preciso pra te ver longe de mim Mas não aguento eu quero sair por favor me diz que sim Oh Mahindra Oh Mahindra Já tentei me afastar Já tentei te esquecer Mas você é minha boo Tudo que eu faço sou pra ti baby girl Mas eu sei que há meses que os niggas fogem de ti babe Mesmo eu já tentei fugir de ti E tudo por culpa da mana ronja Já tentei me esconder Já tentei me isolar Oh Mahindra Que é o que quer Já sabe que eu te amo Eu faço tudo por preciso pra te ver longe de mim Mas não aguento eu quero sair por favor me diz que sim Oh Mahindra 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 Eu faço tudo por preciso pra te ver longe de mim Mas não aguento eu quero sair por favor me diz que sim Oh Mahindra 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 Tchau, tchau.